Que permaneça a paz convosco. A humanidade sempre teve a preocupação de erguer monumentos à glória, ao prazer. Desfilham pelas nossas lembranças. O santuário de Artemis Em Éfeso O farol de Alexandria O colosso de Rhodes Os jardins suspensos da Babilônia As pirâmides A seu tempo consideradas As obras mais notáveis da humanidade. Nada obstante Os ventos do deserto corroíram Os terremotos destruíram na entrada dos portos ao grande colosso em Rhodes E somente sobrevivem Escombros O paganismo Deixou-nos Sob as águas dos oceanos Mas a glória da humanidade começa Numa singela Numa singela gruta de calcário Onde a luz do mundo Esplende para sempre. As criaturas humanas As criaturas humanas acostumadas E edificaram E edificaram-se novas igrejas Novas igrejas Novos templos Os metais Os metais que um dia representaram Os grandes deuses do Olimpo Foram transformados Em as novas imagens do pensamento cristão E a partir Do inesquecível dia 13 de junho de 313 No edito de Milão Jesus Foi asfixiado na púrpura do império E deixou durante muitos séculos A singeleza das estradas poerentas da Galileia A beira das praias Entra marindeiros em flor E o contato com as misérias humanas Vem o espiritismo E atira o do anonimato A que foi relegado nos santuários pomposos E fala A doutrina do alentúmulo A respeito da construção do templo da paz Dentro do coração As edificações por mais maravilhosas Serão derruídas À medida que o tempo passa Mas os espíritos estão interessados Nas construções que nós manteremos dentro Das edificações de cimento Ferro, pedra e cal Será a construção de uma mensagem imorredoura Que permanecerá não como farol de Alexandria Mas como farol de perpétua luminosidade Clareando a grande noite da sociedade sofrida É natural Que tenhamos interesse De edificar as nossas casas Porque o mestre Abençoou também o templo em Jerusalém Lamentando Veio transformado num covil de salteadores Mas que nós sejamos os construtores Desse edifício de amor Desse santuário de solidariedade Que possa albergar os sobreviventes Da jornada da carne Apresentando a palavra de vida eterna Às gerações do futuro O nosso gáudio é muito grande Ao nos encontrarmos na casa do Espírita em Porto Alegre Evocando O carinho de Francisco Spinelli Aqui entre nós A sua luta Nos primórdios Do movimento espírita no Rio Grande do Sul Daqueles homens e mulheres Inolvidáveis Que se renunciaram a si mesmos Para que hoje Desfrutássemos de comodidades Tenhamos em mente Que Cristo É luta E a condecoração do Cristo São as chagas Cicatrizadas Que nós levaremos no Espírito Para apresentar a Jesus Que possamos utilizar Desta maravilhosa construção Para servir a humanidade E ao desabrigo O abandonado relento Mas também os opulentos Com as suas desgraças internas E às suas aflições Que possamos unir-nos Mãos atadas Mãos atadas umas às outras Na obra do eterno bem Onde fundiremos As nossas emoções E nos daremos Para que ele de nós faça O símbolo Da era nova Representando as nossas Renúncias e dores silenciosas Que depositamos No altar Do devotamento Como sendo a nossa dádiva De solidariedade Que nos não afastemos Uns dos outros Sejam quais forem Os motivos aparentes Porque a fortaleza De uma corrente Está no elo mais fraco Que ao romper-se Serve de passagem Para tudo aquilo Que antes estava vedado Que não recemos Porque não estamos a sós Que tenhamos a certeza Inabalável De que a barca terrestre Atirará sua âncora No povo de segurança Porque Jesus é o nauta divino Que a conduz Que ele possa Conduzindo a nauta terrestre A nave terrestre Levar-nos docemente Ao seu rebanho de amor Para que instalemos Por definitivo na terra O reino dos céus A que ele se referia Realmente emocionado E emocionados Aqueles que hoje visitamos A casa do Espírita Do Rio Grande do Sul Desejamos expressar Em gratidão Em emotividade Os nossos sentimentos Ao tempo em que Alguramos plenitude Para os obreiros Da última hora Que se afadigam Que transpiram Que choram Na execução do divino plano Do mestre inolvidável De nossa parte Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Obrigado